Olha, eu peguei um exemplo, peguei aqui na internet, de monitoramento das redes. O Bolsonaro, falando da carta, teve mais de 360 mil likes. O ex-presidente Lula, falando da carta, teve 6,6 mil. A Tebet, Simone Tebet, 3 mil e o Ciro Gomes, 2 mil. E eu estou falando, grosso modo, em torno de. Mas veja a diferença, 360 mil para vender o peixe dele, o Bolsonaro, dizendo que essa carta aí é uma cartinha, que é micareta do PT. Ele também tem dito, ah, vê quem estava lá, é só artista que não recebe mais a lei Rouanet, é sindicalista que perdeu imposto sindical. Ou seja, ele tem canais para reduzir a importância, para enxugar a importância. Enquanto ele reduz a importância do simbólico, do subjetivo, que são os princípios, ao mesmo tempo ele tem dados objetivos de redução de inflação, redução de desemprego. Então, acho que o efeito eleitoral, tendo a concordar com a avaliação do Palácio do Planalto. Tem, Helena, eu fiquei assustado com a diferença, 360 mil curtidas contra 6 mil. É brutal o engajamento maior que teve o Bolsonaro.